Salve rapaziada, Vlog N3, tamo na área, tamo na fita, hoje é dia de skate, hoje é Skate Day, vou colar numa pista coberta que se chama Monster Skate Park, no Olympic Park em Sydney, né, que é um parque olímpico, onde teve as olimpíadas e tal, já andei nessa pista umas três vezes, e hoje a gente vai fazer um rolezinho lá, mas hoje eu vou levar a câmera e eu vou levar vocês até lá, então vocês vão colar comigo, Skate Day, Vlog N3, tá começando, certo? Pra ir pra pista de skate, eu preciso ter um skate, certo? Então eu tenho aqui, ó, meu filho, meu pilhote aqui, ó, o que mais eu preciso aqui? Meu volezinho, pra ficar na elegância e tal, fonezinho, não vou levar o fone grande, porque eu tenho que botar o capacete da pista, né, pista indoor, né, telefoninho pra gente escutar uma musiquinha, né, pra atender os compromissos, quando eu vou pôr algum lugar fechado, então já levo uma aguinha, né, uma maçãzinha de vez em quando, no Red Bull, certo? Ah, eu esqueci de falar, porque essa aqui é o interior de dentro da minha casa. Ai, que burro, tá zero pra ele. Por causa que eu moro aqui agora, tá, tá vendo que tem uma baguncinha ali, aqui, ó, tá meio bagunçadinho ali, ó, tá desarrumado, mas assim mesmo, depois nós ajeitamos, nós ficamos bonitos, olha as roupas da mulher, a mulher tem um milhão de roupas aqui, né, mulher? Olha a cara dela, olha a cara dela, ela tá com raiva, tá quase me dando uma facada. Vamos que vamos, que hoje é beautiful day, olha esse tempo, como é que tá bonito, rapaz, dá uma olhada aí. Dia tá bom pra caramba, hoje o verão tá chegando, então, se liga nos vídeos aí, que eu vou fazer vários vídeos em vários locais loucos aí no verão. Eu quero casa, carro, sossego, quero viver a pampa trampando num bom emprego, eu também quero me vestir bem e me sentir bem, sou filho de Deus, então cara que mal tem, eu quero casa, carro, sossego, quero viver a pampa trampando num bom emprego, eu também quero me vestir bem e me sentir bem, sou filho de Deus, então cara que mal tem. Quero viver a pampa aqui em Sampa, com comida nas panelas, vazando até as tampas, com a conta cheia de dinheiro, pode dizer parceiro, se esse não é o sonho de todo maloqueiro, que é uma casa na praia, que é um carrão do ano. Aí rapaziada, chegamos aqui na pista, vou mostrar pra vocês aí a frente, ó, Monster Skate Park. Olha quem tá aí, ó. Mineirinho, fazendo uma dobra Monstra aí no Ralph. Aqui é a parte de dentro, da Skate Park, dá pra ver, tem um mini rampzinho ali, ó, né, o moleque agora tá andando ali também, ali tem um Ralph que é maior, esse eu mostro daqui a pouco pra vocês ali, aí aqui você paga o ingresso, né, pra você fazer a sessão, e aí você pode alugar uns tapas também também, como eu não ando muito em pista, então, tipo, prefiro nem comprar capacete ou alugar aqui mesmo, acho que 7 dólares, se não me engano, 5, tranquilão, dá pra gente fazer o esquema certinho aqui. Então, estamos aqui, ó, equipado, peguei o capacetinho, deu aí 15 dólares da sessão, mais 5 aí do capacete, então, tranquilo. Então, esse aqui é o Ralph, né, tem um sequizinho aqui, mas também tem uma pistazinha auditória aqui, fazer umas manobras e tal, bem legal, ó, a molecada com uns patinhas, entendeu? Então, tem uns palpinhos pra andar aqui também, ali, tem uns esqueminhas ali também pra andar. A onda da molecada aqui, é, tem um skate também, mas rola muito patinete, né, mostra ali, ó, ok, deixa eu ver, tá vendo? Tem uma molecadinha com patinete aqui, a molecada fica mais ligada no patinete aqui do que no skate, né, não sei, rola uns campeonatos também, mas eu prefiro tradicional. Vamos lá, vamos lá. Eu não sou muito bom no skate, beleza? O sentimento que a gente tem quando a gente tá em cima disso aqui, velho, é muito foda. Só quem anda tá ligado, né, mano? Deixa eu ver esse vídeo pra toda a galera do Brasil aí, ó, skatebord, tá bem a quebrada São Bernardo, Souto André, Jadema, todo mundo, Brasil inteiro, certo? Skatebord, kick push, forever. Mas eu vou mostrar a pista pra vocês aqui, vou andar e vou mostrar pra vocês no mesmo tempo, vocês dão uma olhada aí, ó, por uma das partes aqui, ó, tá vendo? Tá a galerinha ali, bora pro rolê. Vamos invadir a área aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos a pista como é que é, ó. Então, isso aqui é pro outro lado. Pra vocês verem aí, ó. De rolê do papai. Mano, mó fita, tá ligado? Tava filmando as paradas aqui. É uma molecada mó curiosa, tá ligado? Querendo saber se eu tô fazendo vídeo no vlog, né? Aí eu mostrei o canal pra molecada, e os moleque aqui que, tipo, se inscreveu na página, tá ligado? Eu falei, mano, é tudo em português, vocês não vão entender nada? Os moleque não demorou, isso tudo é. Aí a molecadinha aí, ó, tirando uma onda. Então os moleque ficou curiosão. Você é relógio do Brasil, guys? Olá! Aqui é Sidney, na Austrália, moleque! Nóis! Molecadinha aqui, ó, sangue bom. Só no patinete doido aqui, ó. N3, em inglês, N3, em português. Ah, obrigado. Ah, sim, obrigado. Certo, rapaziada, tão finalizando aqui, eu vou sair fora, que eu tô cansadaço. Só o pó, mas deu pra mostrar a bichinha aí pra vocês. Me siga nos canais, aqui no YouTube, facebook.com.br. Instagram, arroba N3oficial, Twitter, arroba N3oficial. Pode ir pra que é nóis, vlog N3, canal N3, morre tudo mais perto do mundo, aqui na Monsters Skate Park. Say hello! Hello! Hello, tipo, Brasil. É nóis, vlog N3, tamo junto.